Poder contribuir com a Aldebrecht é um orgulho para mim. E fazer parte de um grupo de pessoas comprometidas com uma energia para realizar. A Aldebrecht é focada em resultado. Ela se reestruturou, reforçou as suas bases e os seus princípios de confiança nas pessoas, de satisfação dos seus clientes. Trouxe novos processos, como a governança, como compromisso claro de atuação ética, íntegra e transparente. O papel da Aldebrecht S.A. nesse novo contexto é um papel de uma empresa gestora de portfólio de negócios e de transmissão de políticas e conceitos e valores importantes para os acionistas e para as empresas do grupo. Cada negócio autossuficiente financeiramente do ponto de vista da sua gestão possibilita que a Aldebrecht volte a caminhar no processo de crescimento a partir do ano de 2019. Tivemos negócios com desempenhos muito positivos, como exemplo da Braskem, que continua a sua trajetória de crescimento internacional, de fortalecimento da inovação e da entrega de seus produtos. Tivemos resultados positivos na conclusão de reestruturações financeiras, na Oceã e na Enseada. Tivemos a retomada das atividades da nossa área imobiliária, com novos lançamentos. E tivemos também a retomada do crescimento da engenharia e construção, ao mesmo tempo que os projetos continuaram a ser entregues. Temos uma atuação em sustentabilidade que é histórica, e exercemos isso no campo, junto a Ativos, e o que fazemos é um produto sustentável por natureza. Costumo dizer que a Odebrecht é hoje fruto de todas as qualidades e conquistas e valores que o grupo carregou nesses 70 anos, com novos compromissos e com fortalecimento de processos, e também sendo exemplo de uma empresa que trabalhou seus desafios, reconheceu seus erros, superou seus erros, e tornou isso também uma de suas fortalezas. Uma empresa mais robusta, mais sólida, mais capacitada para crescer de uma maneira consistente para frente.